Será que a Andresa Uraque tem a revelar nessas mensagens que ela supostamente diz que tem? E porque ela está calada? Será que é alguma coisa grave? Ouça o relato dela nessa história do Instagram. Antes, inscreva-se no canal ativando as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. E eu te agradeço muito. Aproveitando esse story, para deixar um recado para os queridos pastores da Igreja Universal. Se vocês ficarem usando a minha imagem e ficarem me citando em reuniões, principalmente com o Ricardo Cardoso, vocês vão ver quem realmente é o diabo, já que vocês estão me comparando com o diabo. Tá bom? Então fica o meu recado para vocês. Ok? Eu estou vivendo a minha vida. Estou muito bem casada, graças a Deus. Estou me mantendo calada, mas eu não admito que usem a minha imagem para me comparar a Satanás, porque você é o Satanás de verdade. É só eu falar e mostrar os áudios que eu tenho e tudo o que eu sei. Então, por favor. Por favor. Tchau.